Oi gente! Tô aqui em cima da UPA Vocês estão vendo aqui atrás? Estou aqui no meu quarto, na casa minha sogra do Bonocó E eu cheguei agora Não sei se vocês vão ver esse vídeo primeiro ou se vão ver o vídeo do vlog depois Que eu fui lá pra Juazeiro do Norte, Ceará E eu fiz algumas comprinhas pro AP As comprinhas pro apartamento Porque tem 4 anos que eu moro em Recife E as coisas eu nunca renovei E eu decidi renovar agora Então eu fiz algumas comprinhas Eu vou mostrar aqui pra vocês Tudo que eu comprei aqui foi na Casas Freitas Uma coisa assim, lá em Juazeiro do Norte Que fica na Rua São Pedro Eu acho, se eu não me engano, é ali naquele centro Juazeiro do Norte Então eu comprei esse quadro aqui Que eu estou planejando fazer Vocês vão ver o vídeo Mamãe tá aqui! Mamãe tá aqui! Vem! Vem! Entra! Vem! Fecha a porta! E se não é, mãe? Fecha a portinha! Fecha! Olha a porta! Shut the door! Shut the door! Muito bem! Então vocês vão ver no segundo vídeo de comprinhas Que eu não gravei ainda Porque eu saio corrida de Recife Mas eu já fiz algumas comprinhas lá E eu vou fazer uma parede de quadros Em vários lugares da casa Porque eu tô apaixonada por parede de quadros E eu comprei esse aqui por 10 reais E ele vem com vidro, olha Eu achei impressionante Se eu soubesse, eu teria deixado pra comprar todos Na Casas Freitas Porque vem com vidro E ele é assim Grande Aí eu vou trocar essa imagem Eu comprei Porque eu Porque eu vou trocar toda a cor, né? Deixar tudo com a mesma corzinha Ou até colorido Que foi, meu amor? Então eu quero deixar Eu já comprei a tinta Que eu vou mostrar pra vocês no outro vídeo de concursos Mas é esse quadro aqui Eu achei muito bom por 10 reais E tem flores Flores, 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 mais flores Eu nunca decorei meu apartamento Mas essa vez eu decidi decorar Então eu comprei essas flores aqui Lá Essa aqui Eu não sei quanto foi Mas eu acho que foi uns 16, uns 14 reais Esse aqui foi 11 Achei muito bonito E Olha E esse aqui foi 21,90 Que eu quero colocar na minha mesa Deixar tudo bem grande Bem bonito Eles são bem delicados Aí eu comprei esse ramuzinho aqui Com folhinha Eu acho que uns 6 reais isso aqui Aí pra poder fazer o arranjo E ficar mais bonitinho, né? Mais cheirinho Aí eu comprei Mais de decoração, né? Aí eu vi esse vasinho aqui Com essas folhinhas Que foi 4 reais Aí eu vou pintar esse vasinho de branco Eu achei muito, muito fofo Por 4 reais Cheirinho Então a gente tava passando lá Tudo mais A gente tava precisando muito De uns fotos De... Pra colocar mantimentos Tudo mais, né? Mantimentos assim Feijão, arroz, macarrão, açúcar Então a gente viu Esse aqui Ele é vedado Olha Eu queria que ele fique Seja vedado Pra poder manter o alimento Bem conservado Então abre aqui Aí ele tem esse plástico Aqui em cima E ele é assim aqui dentro Que eu quero Que eu quero Pra guardar arroz Nesse grande Comprei outro Do mesmo tamanho Pra guardar macarrão Esse pequenininho aqui Pra guardar açúcar Alguma coisa do tipo Café E esse outro aqui Pra guardar açúcar Ou farinha Eu não sei ainda Mas todos São do mesmo estilo Eu achei muito, muito bonito Esse aqui Se eu não me engano Foi 10 reais Esse aqui Foi 11 E esses grandes Foi 17 Não, esse aqui foi 15 E esse aqui foi 17 Esse grandão Então eu tava lá na promoção Por 10 reais Cada garrafinha dessa Porque eu decidi Trazer cor pra minha cozinha Então a minha geladeira Vai ficar linda e maravilhosa Com essas jarrinhas de água E a tampinha dela Fica assim Coloca o pepeado Coloca na porta Eu achei lindo e maravilhoso Divido por 10 reais Eu disse Não, amor Não E eu comprei Uma suculenta Eu tô apaixonada Por essas folhinhas Dessas plantinhas Eu achei cara Foi 11 reais Uma bichinha desse tamanho E aquela por 4 reais A florzinha Mas suculenta, suculenta E eu comprei também Esse prato Que eu achei muito bonito Pra colocar lá Na minha cozinha Na parede Decorar alguma coisa Eu quero fazer Uns 3 quadrinhos Assim Pratinhos Pra poder botar na cozinha Que eu achei muito bonita a ideia Então tudo que eu pegar de ideia Eu vou mostrando pra vocês Ok Isso aqui foi de compra Lá no Freitas Né? Não, às vezes não Aqui eu comprei Só que quando eu cheguei aqui Então minha saúde Eu tenho separado Esses potinhos Aqui, olha Pra colocar mantimentos E ela vende bem barato Eu achei Porque em Recife É muito mais caro Tá sem o preço aqui Enfim Mas é mais barato Sabe? Aí eu deixei Ela me dá Aí esse aqui também Ele vedam Do jeito que eu queria Pra colocar mantimento Aí posso colocar Outras coisas aqui Que eu achei bem bonito também Sabe? Vinícius Aqui Ele tá estressado Com os carrinhos Vem cá Vem 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 aparecer Vem Pessoal Olha aí Aqui eu Olha o Vinícius Também ela separou Um conjuntinho O pequenininho O maiorzinho Olha Achei ótimo Pra colocar feijão Arroz Não tenho comprado aqueles Eu vou ver o que eu vou fazer Com esse Isso daqui Mas eu adorei Eu queria muito esses Porque lá na Casa da Sireta Eu não achei Sabe? Maravilhoso Porque ele veda muito E pode vir comprar aqui Mercado Estrela Porque é mais barato Ela deixou também Eu escolhi alguns panos de prato Porque pano de prato Não caba demais, né? E os que eu tenho lá em casa Eu tô tudo de ar velho Não tem um Pra tá inteiro Então eu escolhi esse aqui Da galinha Uns pratinhos Aí tem esse aqui Que tem o ursinho É o ursinho, mamãe? É o urso 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 Esse rosinha Que tem Uns pintinhos Aqui que é o que? São as rosinhas Esse aqui foi o que eu mais gostei É uma coruja E essa coruja foi minha Olha que amor É muito lindo Muito lindo Vale muito a pena Esses guardanapos Eu achei bem em conta Pela qualidade deles E eu escolhi Esse copo aqui também Tava de R$8,50 Aqui que eu vou Minha casa Deixada Porque eu achei Só por R$16 Lá na casa Da frente Eu decidi Pegar esse aqui Aí minha sogra Me deu também Esses copos Ficou que copo Minha gente É um negócio Que não dura não Não tem um conjunto De copo lá em casa Que tem seis Sempre tá faltando Um, dois Tem um conjunto lá Que é só um copo Que o resto Tudo tá quebrado Se você não é inscrito No canal Se inscreva aqui embaixo Pra poder você receber Todos os vídeos E fazer parte Dessa grande família Dá um joinha no vídeo Se você gosta desses vídeos Porque eu adoro Assistir vídeos de decoração De coisas pra casa E tudo mais Espero que vocês tenham gostado Tchau